Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Então eu hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente, quer dizer, eu já tenho feito estes géneros de coisas em que vos mostro algumas ideias de looks, mas normalmente não costumo falar com vocês assim no local e eu decidi que era uma boa oportunidade para o fazer, porque é um sítio muito bonito e com uma luz linda, espero eu, apesar de estarmos quase a ficar sem luz, mas pronto. Então no vídeo de hoje eu decidi mostrar-vos três conjuntos e nos três conjuntos temos uma peça em comum, uma peça que eu escolhi para ser a peça central dos três conjuntos diferentes que fiz para vocês, que são umas calças de ganga, mom jeans, que vocês viram no meu último vídeo, do vídeo em que eu mostrei as comprinhas que fiz neste mês, já conhecem as calças, são umas calças de ganga, muito básicas, mas que dá para fazer muita coisa com elas e é isso que eu venho de fazer, decidi mostrar-vos três looks com essas calças e pronto. É isso que vamos ver hoje, espero que gostem e se gostaram aumentam um gosto, se inscrevam, se ainda não se inscreveram e vemos no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!